Olha, no intervalo aqui, o Nélio providenciou o que que você fez aqui, que é pra agilizar. O que que você fez? Mostra, mostra, por favor. Ei, Nélio Cabrabom, minha Nossa Senhora! Olha aí, mostra, segura aqui, segura aqui que o Ricardão vai buscar com essa grua aqui em cima. Segura, segura. Segura, segura a criança. Nana, nenê, que a cuca vem pegar. Papai, daqui a pouco vai te devorar. Boa! Mantenha ele quente aqui, né, pra... Bonita peça, hein? Né? E esse cheiro? Ó, pelo amor de Deus. Agora eu vou colocar o carneiro aqui pra ir aquecendo também, tá? Carneirinho, 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 carneirão. Ô, Fatioli, você pretende... Hoje o Chef Nélio e a Neguinha estão aqui fazendo a refeição. Olha aí, hein? Você pretende ir a Guarulhos em breve? Sempre que convidado for, né, como não é o caso de vocês ou partindo de vocês, né? Você não pode falar isso. Você recentemente me deu o segundo bonde. Não é, pô. Estamos na pandemia. É. E até uma orientação da empresa pra continuar com zero casos de contaminação aqui dentro, entendeu? Graças a Deus, né? É, receber um prêmio até da Organização Mundial de Saúde, a gente tem que seguir, né? Entende? Mas você sabe que nós estamos lá com distanciamento, medição de temperatura e agora sabe que tem um novo decreto lá, vigorando a partir de amanhã. Aqui o Pereirinho já faz a medição da temperatura na entrada, né? Então, você sabe que a partir de amanhã tem um novo decreto... É... Ó, mula inglês agora. Vai falando, vai falando. A partir de amanhã tem um novo decreto em Guarulhos, né? Ah, é? Qual é? Pra você entrar no comércio, você tem que apresentar... Passaporte? O passaporte de vacinação. Boa, né? É importante. Eu acho interessante, não sei vocês. Não, não, eu particularmente prefiro que seja isso, né? Dá um pouco de trabalho, mas é melhor isso do que você fechar as portas pela terceira vez, né? Tá, tá. Então, a gente não... Nenhum comerciante mais suporta fechar as portas novamente, porque primeiramente foram seis meses, depois mais 47 dias e agora isso não pode acontecer de novo, né? Sim. Então, eu prefiro que a retomada venha. De fechado... Não, então fechado, fechado, quanto tempo? Seis meses? Primeiro seis meses. Nós ficamos de março a setembro, né? Voltei, tomamos em finalzinho de agosto. E depois nós ficamos agora em dezembro, que fechou o dia 25, 26, 27, 1, 2 e 3, né? E depois nós ficamos mais 47 dias fechados. Rapaz, meu Deus do céu, hein? Então, eu prefiro que a presente carteirinha de vacinação... Sim. Do que... E dá um pouco de trabalho? Sim. Mas você sabe por que isso? 30 mil guarulhenses não voltaram pra tomar segunda dose. Pra tomar segunda dose? É, tá, isso daí é... Então, o ser humano também não colabora, né? Sim, sim. O munícipe não colabora. Sim. O Neguinho e Nélio, quem é a mocinha ali que faz as imagens? Quem é? Minha norinha. A minha norinha. Ah, muito bem. Qual o nome dela? Vitória. Laura Vitória. Laura Vitória. Bacana. Na verdade, é Vicky, né? Vocês gostam dela. Agora, depois, eu preciso perguntar se ela gosta da sogra ou do sogro, né? Que é o mais do sogro. Eu sei que ela gosta da sogra. É o mais importante. Pergunta de quem ela gosta mais. Dá um grito aí. Gosta dele? Sim ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. O Jânio Sacta. Mais ou menos. Olha, eu diria... Mais de mim do que do meu filho. É mesmo? Eita, nós, hein? Não, aí eu acho que não, viu? É. Aí tem que perguntar pro Leonardo, né? O Leonardo não tá aqui hoje. E aí, Nélio? O que você já fez? Aí vamos lá adiantando não. Aqui já coloquei. Voltando e atualizando, vai. Então, aqui já coloquei o carneiro, né? Agora pra aquecer ele, né? Pra daqui a pouco colocar o arroz também. Tá. Pra gente depois finalizar. Eu vou colocando por etapas, que nem o tomate. Essas coisas eu vou sempre colocando aos poucos pra chegar no final e ter um frescor também, né? Tá. O que você colocou já primeiro aí? Já coloquei praticamente um pouco de cada coisa que tem aqui. Tá, tá. Depois eu vou finalizar com mais produtos que tem aqui. Tá. Lembrando que os ingredientes pro risoto de cordeiro são... É um quilo e meio de cordeiro. Quanto vai dar mais ou menos isso, hein? Mais ou menos o valor? Olha, o carneiro dá uns 40, 50 reais o quilo. Tá. Porque eu compro a paleta. Tá. Eu até tenho aqui, ó. Sim. A peça. Mas assim, ela é uma paleta bonita. Eu tirei até a marca já dela. Tá. Olha, bonitona, hein? Eu tirei a marca. Tá, tá. Ela não é aquela grande. Ela é de... Ah, boa, 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 Nelly. Você conhece... Pô, gaúcho, imagina. Não vai conhecer. Quando a gente vai no açougue, o açougue do bairro, nos grandes mercados, enfim. Quanto menor a peça... Em vez de levar uma grande, é melhor levar duas pequenas? Não. De o quê? De a picanha ou de quê? Não sei. Fale de alguma... Olha, a picanha... Fale de carne, de qual carne e como se deve comprar. A picanha que eu trabalho, ela está a peça de 800 a 1 kg, né? Que é uma picanha ALL, que a gente fala. O que é isso? A ALL, que é a mais leve que tem. Tá. Porque se você pegar grande, tem bois, que nem aqui nós temos o Nelore, que é um boi grande, então ela está um pouquinho maior e coisa. Mas não é a mesma maciez, que a minha é a Argentina, que eu trabalho. Então, assim, se a picanha for boa, é que assim, não tem nenhuma peça aqui para mostrar. Ela tem uma veia, que se você olhar assim, mais ou menos, ela tem três pontos de veia, né? No terceiro, ela tem uma entradinha assim, com um... Parece um nervinho, que mexe com ela daí, e dali para frente já... Ah, é? É, já não é mais picanha. E no caso da palheta aqui, a maneira assim que a gente pode comprar e que não vai dar bola fora, não vai comprar uma peça ruim, de repente? Olha, tem várias marcas nacionais, essa aqui, que é uma nacional, mas eu tenho bastante, que é a do Rio Grande do Sul, essa, e tem a do Uruguai, então são muito boas. Tá. Tá. Só que não pode ser ovelhas grandes, velhas, né? Porque você tem que aprender a tirar o... A gente fala o fedido, né? Que é uma glândula que tem dentro da carne, tem que aprender a tirar, senão... Fica cheirando, né? Por isso que tem muita gente que não gosta de carneiro. Na perna do cabelo. Ah! É, entendeu? Tá, tá. Então, assim... Senão ela fica doce. É, principalmente na parte de trás do carneiro tem isso. Tem alguma dessas empresas ou dos seus parceiros que... Sejam parceiros mesmo, que você queira falar, pode falar aí de marcas, tá? Ou, enfim... Não, não, não. Tá, paga para todos igual, então, eles que vão... Eles não me dão desconto mesmo? Então vão se catar também, que não vão falar o nome deles também, pô. O Fatiole, lembrando que, assim, o que ele está apresentando é uma paleta de carneiro, tá? De carneiro. Que, por exemplo, custa de média de 40 a 49 reais. Tá. Diferente do corte French Rack. Ah, não. Daí já é 90 reais, né? É. Que daí vai a 98, 120 reais. Tá, tá. Que é um outro corte, porque alguns restaurantes apresentam o French Rack. De repente o pessoal em casa está assistindo o programa e fala, nossa, por que o pessoal cobra tão caro? Porque é totalmente diferente. Aqui nós temos uma paleta com osso. Diferente de um French Rack. Tá. Perfeito, perfeito. Você sabe que é aquele... Que as pessoas que eu sou nos restaurantes servem com geleia de pimenta. É, é, então. Com molhinho de hortelã, com molho de iogurte. Que são aquelas costeletinhas que geralmente são ou de quatro ou de oito. Mas geralmente quatro. Sim. É individual. Legal, legal, legal. Tá. Do contra filé, tem alguma dica para quem vai comprar? Sim, alguma orientação? Olha, contra filé é uma carne que se você não preparar ela certa, ela é uma carne que seca muito rápido. Tá. Ela fica fibrosa, para não poder falar. Sim, sim. É a mesma coisa o Alcata. Se você passar do ponto, tem que ter um filé minhão. É uma carne super macia. Mas se ela passar do ponto, ela fica uma carne dura. Tá. Parece papelão que a gente está comendo, que a gente não tem, irmão. Então, assim, tudo, até o peixe, você vai pegar um camarão, se passar do ponto já não fica saboroso, tem que ter o ponto certo. E Lula, hein? Ah, vê, Maria Lula, então pode jogar na parede que quebra a parede, pô. É mais dura do que não sei o quê, pô. Qualquer coisa, se você perder o ponto, peixe, Lula. Bacana. Nélio, vamos lá. O que você está aí fazendo agora? Já fez? Isoto de Cordeiro, chefe Nélio Ongarato e chefe Neguinha, direto de Guarulhos, da Ponto K, ali em frente o Bosque Maia, na Paulo Facine. Qual é o numeral? É o lá, um meia, três meia? É... 1.375. Não, o antigo, falando, né? 1.375, o atual 1.337. 1.337. Ponto K. Fala o quê? Conheço os dois, pelo amor de Deus, em Guarulhos são referência. Olha aí. Pô, mas por que que você não dá pra neguinha provar? Não, porque ela vai errar o ponto do sal. Oh! Caça! Deixa eu só pegar a colherzinha aqui. Pô, o que que é isso? Vai, o que que você vai fazer? Vai ajudá-lo? Não, eu vou lavar, porque ele colocou na boca, né? Não, eu vou lavar o outro. Não, eu não vou. É que eu só usei pra ver se tava como é que tava sal. Pô, então ela vai atrapalhar você a ver ajudar? Olha, vou te falar, eu insuto tanto a paciência. Pra não dizer que ela não fez nada, né? Pelo menos alguma coisa. Pô, vai lá. Assistei o tio. Pode ficar diária, 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 pô. Mas você concorda que isso é um ponto importante? Sim. Então. Não, não, mas eu já larguei aqui porque eu ia colocar o sal só. Então, e eu falo pra você... Escuta, você... Eu me engenho direitinho. Pô, eu vou cair com esse negócio aqui, hein? Não, 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 deixa. Não, isso daí já foi desenvolvido pelo nosso Departamento de Engenharia e Arquitetura. Tá tudo no jeito. Ô, neguinha, eu lembro que uma das vezes que lá estive, sempre se fala muito, vocês que são de Guarulhos sempre falam muito, que a cidade deixe de ser uma cidade de dormitório pra quem vem do aeroporto de Guarulhos e precisa ficar um, dois dias aqui ou algumas horas, enfim, pra que a pessoa volte a Guarulhos, pra que a pessoa consuma, tenha, tenha, né? Deixe um dinheirinho lá no comércio, enfim, na indústria de Guarulhos. Como é que tá isso? Andou ou não andou? Ficou parado com a pandemia, né? Olha, tem sido desafiador. Sim. É pro nosso prefeito, o... Lá é quem? O Guti, né? O Guti. O nome dele é Gustavo Henrique, né? Sim. Costa. Eu sempre tenho dificuldade falando dele, porque todo mundo é Guti, é Guti, é Guti. O garoto tem trabalhado bastante, né? Tem sido desafiador, pega um momento de crise, pegou uma cidade com 16 anos de PT, aquela coisa que a gente já sabe. E depois, logo de cara, teve o primeiro mandato, no segundo ele já teve a situação da pandemia. Mas tem sido muito trabalhoso, as pessoas estão lá, os empresários estão apoiando e eu faço o que eu posso pra mudar o perfil da cidade. Agora eu fiz um canteiro que eu vou até convidar você pra... Ah, é? É. Dia 15 de setembro, posso falar? Pode, lógico. Dia 15 de setembro agora eu vou fazer a abertura da primavera. Quarta-feira. É uma quarta-feira. É uma quarta-feira. Eu ia fazer a abertura da primavera inicialmente no dia 21 de setembro, que é exatamente a abertura da primavera 22 de setembro, né? Tá. Mas aí o hotel Curaçal nos chamou novamente, né? Ah, lá em Curaçal? Lá em Curaçal. Pra nós fazer a abertura da primavera, você é chique, hein? Não. Nós tivemos a abertura dos cozinheiros lá em 2019, né? Tá. E agora o gerente do Santa Bárbara foi pra um hotel chamado Corendon, é um novo hotel lá em Curaçal. Então eles, gentilmente, nos cedeu uma semana pra conhecer, pra ter um papo com a gente. Que bacana. Então, nós estamos embarcando no dia 19, então eu tive que passar pro dia 15. E nós vamos fazer um cover do Bidiz no meio do canteiro da Paulo Fassini. Opa! Entre as duas pistas. O terceiro evento que nós estamos fazendo. Então nós estamos fazendo os adotes da Paulo Fassini nos canteiros e florindo tudo. Sim. Então já temos cinco parceiros aí, né? Bacana. Quer falar? Pode falar. Então nós temos aí Senacar, Giroto, nós temos o... Pô, tem que lembrar de todos, hein? Senão vai dar ciumeira. Então assim, pois é, né? Eu tenho Meditour, eu tenho Giroto, Senacar, ponto K e tenho também... Tá faltando um. Tá, vai lembrando aí. Vai lembrando aí quem tem seis minutos pra... Quem que falou? É a contabilidade. A contabilidade lá, aquela? É. Ó, seis minutos, Onélio. Manda a brasa aí, vai. Manda a brasa é o quê? É uma empresa aí que tá fazendo campanha? Vê pra mim, Vicão, não me dá. Vê pra mim, Vicão, não me dá. O Feligão não paga nada, então vai descartar, pô. Ah, vai. Olha que beleza, hein? Não entendi. Eita coisa boa, hein? Meu Deus, hein? Não é a DMPerson, é o outro? É, tá lá no Richard, procura aí no meu WhatsApp Richard. Eita coisa boa, olha que lindo, ó. Richard da academia, que tem lá a placa dele. Ou então no Edmar. Olha só, hein? E todos os parceiros fizeram, cada um pegou um adote, pegaram 30 metros de canteiro. Sim, sim. A boss, é, tem aquela contabilidade boss. Boss. De um amigo meu da academia. Então esses cinco parceiros pegaram ali o canteiro e florimos tudo, são 30 metros cada um. Sim. Né? E ficou bem legal, então cada vez que tem um adote, a gente faz um evento, leva uma apresentação musical. Nélio, o que foi colocado aí por último agora, os últimos ingredientes? Os últimos foi salsinha, tomate e a cebola roxa. Ai, Brasil, hein? Brasil! Brasil! Diria o simpático Gilberto Barros. Viu como eu ensinei direitinho pra ele? Sempre simpático. Viu como eu ensinei direitinho pra ele? É, pô, Nélio, vou te falar, hein? Você tá um belo aprendiz, hein? Roberto Justus vai querer te conhecer, hein? É. Então eu vou mandar a neguinha como assistente. Vai? Nossa senhora, quanto foi de arroz aí, de um quilo? Aqui eu botei mais ou menos um quilo, foi. Tá, arroz parborizado. Vamos lá então, ó, só pro pessoal em casa. Você colocou o sal, marido? O quê? Ele colocou o sal? Colocou. Acho que sim também, eu. Nessa hora eu já tô meio usuretão, ó. Me diga uma coisa, quanto que é mais ou menos o investimento nessa receita com um quilo e meio de cordeira, um quilo de arroz parborizado, duas cebolas picadas, uma cabeça de alho, meia dúzia de tomates picados, duas pimentas, dedo de moça, meio litro de vinho branco seco, três colheres de azeite de sopa, salsinha, óleo poró, hortelã, salvia, molho inglês e sal a gosto. Mais ou menos quanto o pacote? 150 reais a 200. Serve quantas pessoas? Aqui dá umas 8 a 10 pessoas. Tá ótimo. Pô, pelo amor de Deus, pô. Vamos arredondar pra 10, 15 pra... Não, tô falando que tá aqui, né? Não, sim. Agora daí tem mais outra paleta que eu usei. Apesar que assim, como eu desossei, ela e eu assei ela, diminuiu um pouco. Se eu fizesse aquela crua, ela rende mais. Se fizer... É que eu assei pra me desfiar. Tá, tá. Se eu faço aquela crua, ela rende mais. Tá. Porque ela não vai dissolver tanto. Sim, sim, perfeito, perfeito. Aí dá mais ou menos isso. Mas do jeito que eu usei, eu usei mais do que tem mais de... Ô, Nélio, qual é a carne, né? Que tem que ser carne, lógico, a tua especialidade. O que você mais gosta de fazer? Eu? É. Picanha. Picanha. Qual o jeito que você gosta, o modo de preparo? Eu faço a... Aqui, a da Ponto K, no caso, eu não uso mais espeto, né? Não? Não, eu tenho várias picanhas que eu faço lá. Eu faço com alho, faço uma recheada com alho poró. E tem uma que eu faço... Porque agora, a gente, como foi há pouco tempo, tô fazendo ela com alho poró, gorgonzola, queijo de búfala, tomate seco e coisa... Enfia tudo lá na bicha aí. Eu abro, eu faço uma borboletinha bem na parte de trás da cabeça dela, né? Aí eu furo ela e recheio. Aí eu pré-aço na churrasqueira. Dei, eu dou aquela selada, na verdade, eu deixo ela uns 10, 15 minutos ela assando, pra ela derreter um pouco os ingredientes dentro. Aí eu levo pra um fogareiro que eu fiz, que eu fui pro sul e comprei dois fogãozinhos pequenos, montei num carrinho, e aí eu finalizo ela na frente do cliente. Ficou show de bola. Inicialmente... Não é richô, não tem mais richô, então. Inicialmente faríamos essa picanha aqui, mas nós temos um problema. Qual? Nós não temos grelha. Nós não temos grelha, né? Ah, tá, tá. Então você tem que fazer primeiro, você tem que dar uma selada nela. Sim, sim, sim. A menos que num outro momento a gente tente, mas se der errado, o público já sabe. É, é, é. A gente pode trazer uma chapa aqui. Não, vamos no que é garantido, né? Não, 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 mas assim, Tchatioli. Trazer uma chapa aí? Não, se trazer a chapa de ferro, entra aqui no fogão de indução, não entra? Deve entrar. Deve entrar, acho que sim. Porque eu tenho um fogão de indução que o ferro vai, ou o ferro, o ácido... Coloca em cima, né, não é isso? A gente coloca em cima, e a gente vai selando ali. Depois a gente corta e coloca naquela fogãozinho que a gente traz no carrinho. Tá, tá. Entendeu? Ô, neguinha, ele na picanha, o que você gosta mais de fazer? Qual é o prato que você... Eu gosto mais... Você acaba. Eu gosto mais da linha da área mediterrânea. Gosto muito do fruto do mar. Vou colocar agora a paletinha aqui em cima. Eu gosto do... Olha só, olha só esse momento, o Ricardão. Olha esse momento, o Ricardão. Ricardão, olha esse momento. O Ricardo fica ali, ficou se abraçando, ele e o Cauê. É um negócio que eu até... Olha isso lá, dá uma olhada a imagem. Nada contra, mas estranho, viu? Olha isso. Olha. Olha. Olha, ela não assou tanto que não é que não abraçava. Nossa senhora, olha aí. Você pode pedir... Olha, Rony. Com a ajuda da faca, né? Maca. Juliana, Amanda. Outra. Fernando Martins, olha. Leite, Kleber Leite. Ô, minha nossa senhora. Você lembra dos... Ó, a Maca tá falando, André Macarena, que você vai voltar pra fazer o Bobó de Camarão? É, neguinha, vai. É. Pode ser. Pode ser. Pode ser o Espaguete ao Mário, pode ser o Bobó de Camarão. Pô, pelo amor de Deus, demorou. Pode ser o Camarão no Catupiry. Eita, minha nossa senhora. Pode ser. Mas na última vez que eu vim aqui, eu fiz aquele Camarão com o Xuxu, lembra? Alô, Ronan! Também vem a servir daqui a pouco, por favor. Eita, nós. Maca, quem mais me ajuda? Precisava uma perejeira aqui maior, né? É que o fogão não dá, né? Eu sei que eu não vou poder desfiar agora aqui, porque senão vai ser capaz de derramar aqui. Ah, mas não tá aí. Ah, vamos lá. Estamos voltando. Ai, sensacional. Ó, quantos minutos, Diogo? Diego? Dois. Dois minutinhos? Então, vamos lá. Repetir o endereço da .k. Avenida Paulo Facine, 1337. Tá. Neguinha. Telefone. Qual é? 2461-30-01. Tecla aperta, a tecla 1. Ah, é? É. Que isso. Porque no 2 você vai cair no financeiro. Não é bom ligar, não. Não, aí não vou. Já tá pronto ainda, né? A não ser que eu vou pagar minhas contas, aí pode ligar. Sim, aí pode. Vou pagar minhas contas. Conta mais uns minutinhos, né? Eu já tá no jeito. Não, aqui já tá no jeito. Só tô dando finalizado. Então, posso pedir? Posso ir aqui, então? Pode. Porque tá no meu contrato, eu tenho que provar. Ah, tá. É, né? Senão tem multa, tem multa. A multa caiu, porque tá tudo mudando, caiu pra 25 reais. É? Só isso? O quê? Por favor, hein? Ei, Norinha! E as nossas redes sociais? Aproveita que você vai dormir, Nora. Não sabe se acorda amanhã, Nora. Vamos lá. É, né? Nas redes sociais, Instagram. Vai falando que eu vou dando uma... Isso. Um Beanie Nights aqui. Nossa Senhora. E aí? Peraí. Cuidado que tá quente. Trouxeram um pão? Não, esqueci. Aquele bem sacana. Esqueci. Ó, já chegamos dando uma média com a esposa em casa, hein? A carne desmancha, o tempero espetacular. Hum. Mata! Ó, vai fazer média em casa hoje, né? Hum. Hum. Minha nota, senhora, hein? Hum. Falar uma coisa a vocês que eu já conheço, lógico. A qualidade dos dois, espetacular. Muito obrigado, voltem mais vezes. Viva Guarulhos, viva Pontuca, viva Nélio, viva Chef Neguinha, que mais uma vez deram um show. Nélio, muito obrigado. Obrigado a você. Só vou colocar aqui no seu possível. Obrigada a você pelo convite mais uma vez. Tá, como é que muda um pouco aqui, ó. Vai. Ih, vou ter que provar outra vez. Eu já ia parar, mas agora... Neguinha, diga aí. Considerações sinais, como diriam no Roda Viva. Como é que é, querido? Considerações sinais. Considerações sinais? É que ele aprendeu direitinho, direitinho. Já tá apto a virar chefe. Não, pode deixar que eu vou ensinar ela melhor da próxima vez. Nossa senhora não. Eu vou botar ela pra fazer e eu fico mandando que é melhor, eu acho. Olha, vamos embora. Sequência da Tarde Top. Viva, viva, viva a gastronomia brasileira. Tchau. Apresenta o pratinho aí, não vai apresentar o prato lá, gente? Boa tarde, Brasil. Sejam bem-vindos. Programa começando e promete, hein, gente? A gente vai começar com uma mesa linda. Olha a beleza dessa mesa de chá da tarde, gente. A vontade é que a gente faça isso na nossa casa, não é verdade? Olha que delícia, cada detalhe. Olha só. A Débora Fernandes, consultora de mesa posta da Table Decor. Simplesmente uma mesa fantástica, já, já. Ela vai me contar os segredos, é uma mesa poderosa dessa. Porque hoje tem roda de mulheres, os benefícios de uma alimentação saudável na infância, viu, gente? Faz toda a diferença. Então, fica ligadinho, porque a doutora Elaine de Pado, nutricionista, colunista da Paz e Filhos. Olha só o poder da mulher, hein, gente? Autora do livro que tem no prato do seu filho. Então, nós vamos hoje esclarecer muitas dúvidas, juntamente com a Andressa Oliveira, que é personal trainer, especialista em pós-parto. Gente, que coisa boa, né? Que assunto interessante, né? Cuidar dos filhos desde sempre, né? Será que começa na barriga? Será que começa pequenininho? Vamos saber direitinho já, já. Porque agora eu tenho, claro, que agradecer. E primeiro falar dessa mesa, que é feita com muito carinho para as nossas convidadas de hoje. Vem comigo. Que mesa linda! A gente já começa assim, né? Obrigada, obrigada. Estou apaixonada pela sua mesa. Como você falou, dá vontade de fazer para a família. Não dá vontade de fazer direto? E algo que eu faço para a minha família, eu busco pelo menos todos os dias. Está convidadíssima. Vamos lá na sua casa. Eu vou falar, hoje eu não fiz os salgados, mas eu tenho o prazer também de fazer a mesa e de cozinhar também. É, mas explica essa mesa poderosa, cada detalhe. É um primor tudo o que você faz, né? Muito obrigada. Eu fiz uma mesa clássica, quis trazer um pouquinho de dourado para a gente, né? Aquele poder. Um requinte, um chiquê. Mas misturei aquela parte que é uma mesa, como a gente pode dizer, uma mesa informal, mas com glamour. Clássica. E coloquei também, eu abusei um pouquinho de madeira, que está super em alta e acho que combina muito, assim, esses detalhes em madeira. E o que você fez? O que tem de delícias na mesa? Aí tem croissant, pão de manteiga, tem baguete integral, 100% integral, croissant de amêndoa. De amêndoa? De amêndoa, com recheio de amêndoa, tem mini croissant de chocolate, pão de queijo, né? E aqui o delicioso bolo de coco gelado, aquela coisa que lembra a nossa infância, não é? O cafezinho quentinho, assim, de tarde. Quem nunca, né? Sempre, né? Marcou mesmo a infância do mundo, né? Bolo gelado, meu Deus. Vindo aquele papelzinho alumínio, né? No papel de alumínio, sempre, né? E frutas, claro, que tem uma mesa extremamente bem colocada. E você prepara uma mesa com extremo bom gosto, está nos detalhes, né? E fala que o carinho, a demonstração, o nosso gesto de carinho é isso, está nos detalhes. Busquei colocar geleia individual, manteiga. Olha, tem que mostrar para vocês. Olha a manteiga. É um detalhe que a gente pensa que não, mas dá todo um charme. Olha isso. A gente começa comendo com os olhos, né? É. E eu falo, é realmente a demonstração de carinho, cada detalhe. Isso aqui é um porta-manteiga, gente. Individual, que é um mimo. Olha isso. Olha esse detalhe que eu estou apaixonada. É que eu adoro detalhes. Virginiana, né? Virginiana é chato demais. Eu estou aqui... Ó, você transforma uma mesa, é um mimo. Cada convidado se sente muito importante, né? Parece assim, foi feito para mim, né? Olha isso. Porta geleia. E algo legal. Esse é o segredo de uma mesa linda? Oi? O que não pode faltar uma mesa para... A gente não tem, vai. A gente não tem essas peças suas, maravilhosas. Mas como a gente pode, quem está em casa, montar uma mesa gostosa? O que não pode faltar? Ah, o que eu gosto de... Até dou dicas no meu Instagram, assim, que eu faço consultoria de mesa posta. Etiqueta Mesa. E lá eu vou dando dicas. O que não pode faltar na mesa? Primeira coisa, é o prato, uma toalha, um jogo americano. Porque a gente fala assim, você tem que sentar na mesa e ter algum pano embaixo. Guardanapo. Débora, tem que ter guardanapo de tecido para deixar uma mesa elegante? Não. Tem guardanapo de papel, até usei. Na cestinha de pão de queijo, guardanapo de papel também que deixa a mesa elegante. E tem que ter guardanapo, certo? Talheres e os copos. Eu falo que dá para fazer mesa linda. Se você tiver amor e criatividade, até com aquele pratinho de Doralex. Mas você faz consultoria, é? Sim. É uma coisa que eu amo, que eu fazia para a minha casa. Comecei a colocar no Instagram isso. Como que está o Insta, pelo amor de Deus? Débora Underline Table Decor. E eu vou dando dicas. Débora Underline Table Decor. Isso. E é uma coisa assim que eu falo, o principal é o amor. Aí você vai usando a sua criatividade. É, o amor e o bom gosto, né? O bom gosto a gente vai aprendendo, pegando as dicas, né gente? Exatamente. Que é tudo detalhes, né? Você colocou mini rosas. Que eu preparei também com amor. Você que preparou? Que fofa. Gente, eu sou muito desprendada, não tenho prenda nenhuma. Ai, mas eu falo... E os convidados que estão esperando, ah, meu pai, não vai ser essa beleza toda não, gata. Mas tudo a gente vai começando, você vai aos pouquinhos e você vai conseguindo, assim. E você ministra cursos fora do online, presenciais ou não? Também. Aí são... Convida todos os... Cursos individuais. Monta mesas também. Você quer fazer um chá da tarde com a sua amiga. Ah, eu reuni seis pessoas. Eu monto pra vocês essas mesas. Você vai na sua casa, na casa da pessoa e organiza, né? Exatamente. Levo as louças, monto e dou a consultoria online também. E tem as minhas dicas no Instagram, pra quem quer acompanhar. No Débora Anderale Table Decor. Débora, eu vou convidar pra você ser a nossa decoradora maravilhosa de mesa aqui. Venho com o maior prazer. Pelo menos uma vez por mês, se você puder, vem aqui. Que aí você podia ensinar também a etiqueta, né? Já que você ministra esses cursos, como que funciona, por exemplo. Como usar o talher. Como que usa, o que vem primeiro. Qual é na direita, na esquerda que fica os talheres, o posicionamento. Ah, super aceito. Que falta muito isso, né? Antigamente tinha, né? Cursos de etiqueta. A gente fazia, a gente já estudava. E eu falo, eu comecei com isso, minha avó, ela era cozinheira e cuidava de uma casa de família na época muito rica. E minha avó, ela tinha esse cuidado de montar a mesa. Então, ela ia pra casa uma vez no mês e ela falava, se eu posso montar lá, porque eu não vou montar em casa pra minha família. A gente usava os uralex, eu não tinha porcelana, não tinha talheres de prata, nada. E ela montava. Então, ela sempre me ensinou. Tanto que eu falo assim, guardanapo, eu olho, a primeira coisa que eu falo é o guardanapo. Por quê? Quando eu montava a mesa, eu sempre esquecia o guardanapo. E minha avó sempre brigava. Débora, não pode esquecer o guardanapo, tem que estar na mesa. Aí, toda vez que eu vou montar, eu falo, ai, a minha avó tem uma frescura, um guardanapo, vai brigar com o guardanapo. E hoje eu entendo isso, né? Que é fundamental, né? Então, é algo que eu, desde antigamente, assim, minha avó que montava em casa, eu sempre tive interesse e hoje eu faço com a minha família. Ô, Débora, tem também como dobrar, né? Vocês ensinam também. Tem várias formas, tem várias. Sim, eu falo, assim, é o modo clássico que eu acho mais elegante, tem gente que gosta de fazer dobraduras, eu, eu vou ser sincera, Nani, eu prefiro do modo clássico. E também tem muito porta guardanapo lindo também, né? Sim, mas não é o item essencial, viu? Não é. Na mesa posta. Você fala assim, ah, eu não tenho porta guardanapo, mas eu tenho guardanapo. Não precisa do porta guardanapo pra você montar uma mesa, ele dá um charme. E existem maravilhosos, ou Bênis, porta guardanapo. Boca pra cima, boca pra baixo pra receber, como é que você deixa? Sempre boca pra cima. Sempre já a boca pra cima? Sim. Aí a xícara, tem duas formas de você deixar a xícara. Ou você deixa aqui dentro. Sim, mas o que eu falo, eu gosto de deixar aqui do lado, porque eu lembro sempre do meu pai. Toda vez que eu monta a mesa assim, meu pai, ele nunca tira, ele come do jeito que tá, ele fica até travado. Ele vai ver isso, vai ficar maravilhoso comigo, né? Não dá uma bronca não, hein? Mas não é só ele, mas os convidados que não tem a etiqueta, fica meio, vê assim, fica onde eu coloco. Ou tira só a xícara e deixa o pratinho. Exatamente. O que você faz? As duas posições. Ou você pode deixar aqui dentro, ou ao lado. Então eu já deixo fácil pro convidado. A gente tem que pensar... Se o convidado... Ficar à vontade. Vai chegar uma pessoa que não sabe e vai travar, não vai ser uma coisa agradável pra ele. Então deixar assim não tá errado, são as duas formas. Mas ou dentro realmente fica lindo, fica volumosa, né, essa parte, ou ao lado. Aí eu penso sempre nesse cuidado do convidado. Se a pessoa sabe ou não. Água e suco sempre. A água sempre tem que ter água, né, café, almoço, jantar. Aqui eu coloquei duas opções de taças. Por quê? Estou servindo um suco. Pra não ficar aquela coisa, tomei uma água, vou servir o suco na mesma taça, então tá aqui. Sempre o copo ou a taça de dentro. É pra água e a de fora pra suco. Então eu penso nisso, se você vai fazer, ter a opção só de água, não precisaria ter a taça pro suco, só pra água. Mas a água sempre tem que ter. Mas ninguém coloca só uma água numa mesa também, né gente? Não vai me convidar também pra um chá da tarde desse aqui que a Débora tá ensinando e vai colocar só água na mesa também não, né meninas? As meninas ali são fichas e elas vão falar assim, mas vamos colocar um suquinho pelo menos, né? Um suco natural, né? Até porque a mesa fica bonita, né? Da cor, né? Não é, eu gosto de cor. Cor é vida, né? Débora, eu amei, amei essa mesa, amei o carinho, o detalhe, o seu trabalho. Convida mais uma vez, deixa o telefone, se você quiser, pras pessoas que estão em casa poderem seguir você, acompanhar as dicas, aprender com você e te convido pra fazer parte do nosso time aqui, da Tarde Top. Sempre tá aceito o convite. Não é, eu adoro. Adoro aulas de etiqueta. Eu não sei cozinhar, então pode chamar o chefe se eu cozinhar e eu venho aqui. Não, a cozinha fica lá com o fatiole, do lado de lá. A nossa parte é só o chá da tarde. Combinado. Ainda até que quiser fazer uma champanhe junto pra gente blindar também tá super aceito. Ai, não pode, senhora, a gente só se impôs sem álcool. E o meu contato aqui é Débora Andernarita Ibu Decor e o telefone é o 11 96557 9491. Obrigada, maravilhosa. Eu te agradeço, muito obrigada. Já está fixa, hein? Você vai ser a nossa consultora de mesa posta. Tudo bem que a minha mesa tá muito simples, viu? Depois de você sentada aqui, a gente tem que dar uma mudança, Diego. Pode avisar a marca que a gente já quer uma parceria de louça pra poder receber a nossa decoradora, né? É, tudo muito chique, né? Obrigada. Ei, meninas! Vamos lá, Brasil! Vamos falar de um assunto muito interessante, importante pra todas as nossas mães. Começando o Roda de Mulheres. Parabéns pra vocês, poderosas! Olha que assunto, gente! Olha só! Benefícios de uma alimentação saudável na infância. E essas mulheres maravilhosas vão ministrar uma verdadeira aula, né? Ensinar pra todas nós, mães aqui, qual que é o certo, quando a gente deve começar a ensinar o filho. Será que é desde pequenininho? Será que a gente já começa uma alimentação bacana desde a barriga? Pois é. Porque muitas de nós erramos, né? Doutora Elaine, pado nutricionista, e Andressa Oliveira, bem-vindas. Muito obrigada, um prazer. Na verdade, uma honra. É uma honra estar aqui com vocês. Imagina, esse espaço é todo de vocês. Meninas, e essa alimentação saudável para os filhos? Começa, acho que você já colocou um gancho aí super importante. Começa na gestação. Porque na gestação, a mãe já forma a microbiota do bebê, que é o intestino. Então, toda absorção de nutrientes é feita ali no intestino. E ela também já forma o paladar do bebezinho, daquele feto que já está em processo de formação celular. E isso vai perpetuar ao longo de toda a vida desse serzinho, né? Que está sendo formado, mas também na infância, na adolescência e na vida adulta. Uma perguntinha boba, né? Mas a gente tem que fazer. Não me judiem, mulheres. O tal do desejo. E aí, gente? Não, eu acho que a gente até pode, muitas vezes, falar. Poxa, estou com vontade de comer um chocolatinho. Mas é vontade, não é desejo. Sem culpa, livre de julgamentos, né? Até porque você está falando assim, que forma o paladar, a forma tudo. Tem mulheres que exageram muito na gravidez, gente. E ganham altas quantidades. Que não existe tanto esse mito. Esse desejo, por isso que eu estou perguntando, será que existe isso mesmo? É uma vontade? A gente fica com o hormônio Hamilton, acho que é mais aguçado. O que acontece é que, por volta da vigésima semana, a mulher tem uma resistência à insulina. E isso, muitas vezes, leva a uma necessidade no consumo de carboidratos e doces. Só que tem um detalhe, se eu exagerar nessas quantidades de doces, chocolates, sobremesas, que às vezes dá realmente essa vontade, a tendência é eu ter aí um aumento na minha glicemia, isso gerar uma diabetes gestacional. E mais um detalhe, um ganho de peso exagerado na gestação pode resultar em resultados obstétricos não interessantes. Então, o que eu sempre falo, não é deixar de comer uma coisa que, de repente, tem vontade. Ah, quero comer um pedacinho de chocolate, quero tomar um sorvete, está tudo certo. Desde que isso seja num consumo esporádico e que ela possa equilibrar com uma alimentação saudável. Então, é porque eu escuto tanto, gente, é porque eu tive duas gestações, né? E esse papo de, eu comia assim, manga verde com sal, tomate, a minha coisa era tão mais saudável. Eu vejo as mulheres, vontade de comer um pedaço de tijolo, vontade de comer terra. Gente, eu não consigo aceitar que isso seja desejo, eu não consigo entender, eu queria... É, isso até chama a pica que você está falando, que são sensações, né? É que assim, todo indivíduo, a gente tem que lembrar uma coisa, ninguém é igual a ninguém, né? As pessoas têm individualidades bioquímicas que a gente sempre tem que levar em consideração. É claro que muitos desejos e até essas vontades, vamos dizer, né? É engraçado. Biológicas, vamos colocar assim, pode até ser deficiência de nutrientes. Porque na gestação, a carga nutricional que essa mulher precisa é altíssima. E quando eu penso em nutrientes, eu não estou nem pensando em carboidrato, proteína, gordura, mas sim em quantidades adequadas de vitaminas e minerais que vão ajudar nessa formação fetal. Então, às vezes, aquela necessidade que ela acha ou aquela vontade que ela acha que ela tem, pode até ser uma deficiência de nutrientes. Quer ver uma coisa super simples? O próprio docinho, o próprio carboidrato, que às vezes a gente fala, ah, eu quero comer. Pode ser uma deficiência, primeiro, de magnésio, né? Também, uma compensação emocional, mas pode ser deficiência de magnésio. Vai muito, né, gente? O emocional vai muito, hein? O intestino que não funciona bem, então ela não produz de forma eficiente a serotonina. Então, isso também pode fazer, favorecer um consumo inadequado de alimentos. Então, a primeira coisa que eu falo na gestação é até tratar intestino. Porque aí, modulando bem o intestino dessa mamãe, usando, fazendo com que esse intestino funcione bem, ela absorva bem, ela produz a serotonina de uma forma eficiente, ela vai ter menos vontade de comer esses alimentos que, às vezes, não são tão indicados. Começamos na barriga. É, não só nessa questão da saúde, que a gente fala muito da alimentação. É muito importante lembrar, não só para a mamãe, mas assim, o ganho de peso na gestação... E aí, gente? É muito complicado, né? Por eu ser especialista em pós-parto, existe um afastamento natural dos nossos redos abdominais quando a gente tem um bebê, vai gerar um bebê. O excesso de peso aumenta essa pressão intra-abdominal. Então, a mulher que ganha muito peso, ela vai ter uma diástase além da fisiológica. E o que que acontece? Depois do parto, essa musculatura, ela não fecha... Fica flácido. E não regenera, fica a ruptura. E isso, a mamãe acaba desenvolvendo aquela barriga mais pochete, avental, estomagógica. E toda essa desordem abdominal traz problema para a coluna e para o quadril. Olha só. Então, às vezes, o excesso de peso que a mamãe fica naquele momento, né? Ela como nutre ou como personal especialista nisso, a gente vê na compensação, né? Os alimentos, é muito para alimentar essa área do córtex pré-frontal que a gente precisa de prazer. Então, a mamãe fica se beneficiando de doce, carboidrato. Só que no final, chega a conta. Gente, mas aí a gente tem que pensar, né? A gente sabe, pelos médicos, a gente sabe que o máximo 12 quilos, deixa eu passar 13. Tem gente que engorda demais na gravidez. Que fala assim, ah, tô grávida, tô comendo por dois. Não, você tá comendo por um. O seu bebê vai alimentar do que você comer. Não importa você comer um boi inteiro, como se você comer um prato com uma salada maravilhosa, frutas, vai ser a mesma coisa, né? Exato. Então, a gente joga muito isso também, né? É a qualidade nutricional. Acho que esse ponto é super importante. Essa coisa de, ah, vou comer por dois. Isso vai resultar em ganho de peso excessivo na gestação. Isso vai gerar uma diástase maior. Isso vai gerar intercorrências e até gerar problemas de saúde que a gente poderia evitar com uma alimentação equilibrada, saudável. Exato. Eu sempre falo para os meus pacientes, na gestação não é recomendado dieta restritiva. Perfeito esse ponto que você acabou de falar. É qualidade nutricional. Então, é cuidado que você vai comer com equilíbrio. Para poder ter uma grande peso adequada. Porque a gente não vê nenhuma falando assim, ah, por exemplo, quando eu fiquei, minha filha vai fazer amanhã, amanhã, tem uma que vai fazer 26 e uma que fez 12. Eu não tinha isso. Se eu tivesse vontade de comer alguma coisa, eu não vejo nenhuma grávida. Como uma cenourinha, como um tomate, como uma fruta. A frutose mesmo já me sacia com a falta de doce. Eu não sinto vontade de comer açúcar, doce, assim. Mas a frutose, né? Então, a gente tem que cair no saudável. E quando tem o bebê? Que a gente está falando da alimentação também, da vida saudável, né? Para a criança. Como formar um paladar saudável para essa criança? A gente já começou na gestação. Aí depois, quando entra, né? Está no peito, no seio, né? Leite materno. Aí depois, quando começa a introdução alimentar. E aí, como funciona? Exemplo dos pais seria aí um fator-chave primordial para a gente conseguir estender uma alimentação saudável para a família. Eu até já negocio com as minhas grávidas e até com as minhas tentantes. Muitas vezes com a parceria, né? Do parceiro ou da parceira, que hoje a gente tem famílias se formando e famílias com, né? Num contexto diferente. Eu sempre falo, o que vocês querem lá para frente? Vocês querem ter uma introdução mais simples, né? Mais tranquila? Ou, de repente, depois você vai ter que ensinar a criança de uma forma errada para tirar lá na frente? Não é mais fácil? É muito mais difícil você fazer isso numa adolescência traumatizante. É muito melhor na idade da infância. Olha, eu tentei nessa segunda, viu? Nessa segunda, minha tá difícil, viu? Mas depois volta. Se o contexto familiar é saudável... Não acaba a idade de chegar, é. Muito saudável. Mãe, pai, todo mundo, irmã, todo mundo. Mas ela... Porque eu também tenho duas filhas. Eu tenho uma de três aninhos e uma de doze. Na verdade, fez treze agora, Isabela. E ela também me dá trabalho com a alimentação. Então, é normal isso, Nani. É normal, né? É muito normal. Mas eu acho que é importante que os conceitos da casa são saudáveis. E o que ela está aprendendo, não é, Andressa? É saudável. Então, a tendência, depois, dessa rebeldia, que é normal para a faixa etária deles, é retornar para o que elas aprenderam. Eu tenho uma menininha de seis anos, né? E, assim, todo mundo acha que, às vezes, ah, eu não vou deixar ela comer nada. E não é assim. Porque quando a gente sai, ela come isso, ela come lanche. Eu falo come. Só que a base dela é outra. Então, durante a semana, assim, até os três, ela não comeu nenhum doce. Então, quando a gente está em casa, ela come super saudável. Se eu colocar um pratão de salada, ela come legumes. Ela adora. Só que eu não vou privá-la, por exemplo, no fim de semana, de uma festinha. Mas ela não é uma criança que só tem essa base. Então, por isso que a iniciação, como a doutora ainda falou, falou a iniciação, o próprio, os pais, o que fazem em casa. Porque, às vezes, o pai cobra, cobra, cobra. Mas, quando você olha, são pais obesos e que tem lá refrigerante, pedem pizza. Então, para aquela criança, para aquela criança, né? Ela precisa, no mínimo, seguir os pais, um bom exemplo. Então, por isso que a gente fala, tudo começa nos pais, começa na infância, porque lá na frente é muito mais fácil. Porque, às vezes, você vem alimentando aquela criança só de tranqueira. Os pais também, de repente, tomam susto à bronca de uma nutre ou de um endócrino. Aí você tem que tirar de uma vez. É muito difícil. E aí vai ficar mais assim. Nós vamos no intervalo comercial e vocês vão falar depois do intervalo sobre isso. E a cacarecada, e as tranqueiras, e os embutidos, e os saquinhos de biscoito, e as porcariadas dos filhos. Vamos falar disso depois do intervalo comercial, viu? Sai daí não, viu, mamãe? Tchau. 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 Tchau.